Picos News, é quem contra quem? Quais são os lados? Você vai saber hoje aqui no Jogo do Poder. Vamos começar então mostrando esses personagens. Bom, o primeiro, Pablo Santos, deputado estadual do MDB. Quem é Pablo Santos na sucessão em Picos? É o Fábio Novo do Rafael em Picos, ou seja, o candidato do governador. Claro, o governador não fala, se o Lula for lá em Picos, ele vai bater no peito do Pablo e dizer nosso próximo prefeito de Picos. Mas nos batidores, o que se sabe é que Pablo Santos é o nome de Rafael Fonteles para a prefeitura de Picos. E aí isso tem um efeito que é um efeito gravitacional dentro da base. Todos aqueles nomes que têm alguma resistência vão para Pablo Santos a partir dessa força gravitacional do governador. E aí eu estou falando de Severo Eulalho, nunca houve essa união Eulalho-Santos em Picos. Agora a união está caminhando para acontecer. Inclusive, no mês passado, nas festas da Padroeira, os dois já conversaram. Pablo Santos e Severo Eulalho, muito proximamente em Picos. Outras resistências, Arauginho, ah, mas o nome... Bom, Arauginho confia na estratégia de Rafael Fonteles para vencer a eleição em Picos. E aí deve seguir nesse apoio a Pablo Santos. Até porque Arauginho também não formou o nome para, dentro do PT ou de outros partidos aliados, ser o seu indicado. Então, Pablo Santos é esse personagem que a gente põe de um lado e a força gravitacional do governador, montando todo o grupo político da base do governo para apoiá-lo. Só que tem um pêndulo, né? Está indo para um lado e para o outro. Que é essa figura aí, emblemática da política de Picos. O ex-prefeito Zeneri. Quem é Zeneri nesse tabuleiro? Zeneri é o que manda, Amadeu. Ele manda no grupo político. Ele é, de fato, o líder desse grupo político que tem Xandu, vice de Engil Paraibano, que tem Nerinho, prefeito. Quem manda... Tem Nerinho deputado. Deputado, perdão. Quem manda é Zeneri. E aí, depois de Nerinho, tem Zeneri. Se Zeneri é o que manda, Nerinho é o que obedece. Entendeu? Ah! Se Zeneri é o que manda, Nerinho é o que obedece. Porque eu acho uma qualidade do deputado Nerinho. Obedecer pai. Obedecer o pai. É. É uma qualidade. Então, Zeneri manda, Nerinho obedece. E qual é a diretriz de Zeneri hoje? Vamos ficar aqui na prefeitura, que está bom? Você fica lá no governo, né? Você não está lá? Eu fico na prefeitura. Eu fico aqui na prefeitura. Tanto é que nós mostramos aqui aquele áudio, quando Zeneri afirma, olha, eu estou com você, Gil Paraibano, e o deputado Nerinho também. Foi ele que me autorizou a vir. Foi ele que me autorizou a vir. A verdade é ali, Nerinho dizendo que ele é o líder do grupo, ou Zeneri dizendo que ele é o líder do grupo e que vai trazer Nerinho também para esse apoio, Nerinho que hoje está no governo. Porque se dependesse de Nerinho, o grupo político ia para a base do governo. Mas Zeneri o mantém na prefeitura. E tem um argumento muito forte para isso. Na eleição passada, Nerinho, Zeneri e Xandu já estavam na prefeitura de Picos e votaram em Rafael Fonteles. E não houve represália do prefeito Gil Paraibano. Permaneceram com os cargos, permaneceram com os espaços. Então ele tem esse argumento. E no final das contas, como é que vai ficar? Bom, se Zeneri achar que tem condição de ganhar a eleição com o Gil, ele fica com o Gil. Entendeu? Essa decisão você acha que é só no ano que vem? Só no ano que vem. Se ele é a leitura que ele vê. Não tem perigo de antecipar isso? Não, não tem perigo. Ele vai continuar lá na prefeitura de Picos com o seu grupo político. E repito, se ver que Gil Paraibano tem chance de se eleger... Quando chegar ali em março, eles vão olhar para as pesquisas e para o cenário e dizer quem tem mais chance de ganhar? E aí tem... É para esse lado que eu vou. Para esse lado que eles vão. É o grupo que tem a condição política mais confortável em Picos e que tem uma posição que vai ser decisiva também na eleição. Que é o da balança. Que é o da balança. E aí tem outro personagem, que é o prefeito Gil Paraibano, que está buscando a reeleição. Tem uma gestão difícil no município de Picos. Tem essa reta final aí para se recuperar. E para se recuperar, botou o filho Aldo Gil como secretário. Trouxe da Assembleia para ser o secretário de Saúde. Mas o que ele faz lá? É a articulação política do governo buscando a reeleição de Gil Paraibano. E nisso... De novo pai e filho. Pai e filho. E nisso Aldo Gil já trouxe duas lideranças fortes. O França até trouxe aqui a boneca e trouxe outro. E eram as duas lideranças que eram ligadas ao deputado Pablo Santos. Ou seja, já está muito clara a disputa de que um lado vai ser Pablo, na outra vai ser Gil. Tanto é que Aldo Gil está mirando as lideranças de Pablo Santos em Picos e trazendo com a força da prefeitura e já trouxe duas para a aliança do prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Amadeu, o deputado Pablo Santos está nos assistindo e ele disse o seguinte. Enquanto o prefeito e Aldo Gil apresentam a boneca, eu tenho a dinolândia inteira, o apoio do deputado Tales, por exemplo. E ele não me disse isso, a mensagem é essa, que ele tem a dinolândia inteira, que é uma loja de brinquedos, viu gente? Em referência à liderança boneca, eu apurei que ele espera, viu Ananias, até janeiro pela indicação do vice dele por parte de Nerinho. Ele espera que seja a atual vice-prefeita Xandu e espera até janeiro. Em janeiro, não havendo uma decisão, ele vai procurar, vai anunciar outro vice. Se eu soubesse, eu tinha votado na entrevista. Ele, o Pablo, né? Ele, o Pablo. Então, o Pablo quer uma decisão em janeiro. Que é uma decisão em janeiro, não acredito que venha até isso, deve vir depois. Lá vai a pergunta do Amadeu para vocês, mas a resposta é rápida, pode ser? Sim, claro. Faz, diz, manda. Desde quando... Uau, Rafael. Desde quando nós somos prolixos aqui? Até porque você não deixaria. O candidato que a família Nery apoiar ganha eleição? Considerando que ele vai apoiar o Pablo, sim. Qualquer um lado ou outro, o candidato que a família Nery apoiar, é certeza de ganhar eleição? Se o candidato for o Pablo. Não, que negócio de... O candidato que o Rafael apoiar ganha eleição. Porque eles ficarão com o candidato que aparecer na pesquisa como aquele. Não, aí você... Não, eu estou perguntando se o candidato... Para onde eles foram? Eles ganham eleição? Gente, não necessariamente. Sim, sim. Não necessariamente. Olha, a resposta é sim. Sim, não, não. Ari! A resposta é sim. Sim, dois a dois. O que o Amadeu está querendo dizer é que eles não perdem a eleição porque eles só vão para o lado que ganha. Não, mas aí é depois que ganha, doutor. Não, não. Eles vão para o lado que ganha porque eles vão ganhar isso aqui, tá bom? Ah, doutor, em janeiro para saber quem ganha em outubro, não é fácil assim não. Do jeito da situação que o Gil está hoje, dá para saber. Tá ruim, é? Tá, vamos dizer que ele está para o Monsanta. Não, não faça comparação. Ele está para o Monsanta. Não faça comparação. O Gil não foi para lá atuar, Amadeu. Toma, Amadeu. Toma, Amadeu. Não, não está bem. Ele está para Picos como eu estou para você em relação a entendimento. Florianos News, cidade modelo, capital do trabalho. Floriano News. Floriano News. O Ari duvidou. O Ari, claro, sempre duvida. Ele fica duvidando do marca. Ele duvida. Ele duvida das inteligências artificiais, Ana Minha. Sim. Mas a manchete é do marca, Floriano News. Olha só aí. Floriano News, a nossa querida princesa do Sul, menino do Rafael, quer dar carona para MD Bista. Mas é quase é atropelado. Cuidado. Por favor, Ananias. Ah, é Ananias? Oh, por favor, Francis. O candidato do governador Rafael Fonteles em Floriano é o doutor Marcos Vinícius Calume, que assume essa semana o mandato de deputado estadual. E lá em Floriano, ele está tentando uma parceria com o Bilu, que é do MDB. Foi o segundo colocado na eleição de 2020. E esse diálogo deu início, porque Bilu também está sendo cobiçado por Antônio Reis. Tem um vídeo, Amadeu, e o vídeo é bem claro sobre esse quase atropelamento. Vamos lá. Sim, a gente está aberto a dialogar com todo mundo. A gente tem o objetivo só de manter o grupo unido. Política, eu sempre digo, política não é lugar de guerra, não é lugar de discórdia, é lugar de paz, é lugar de amor e levar as ações para o nosso povo, que é isso que a gente está aqui para isso. Uma batidinha. Porque eu puxei, eu puxei ele, eu vi o carro se aproximando e puxei ele. Mas lá em Floriano é o seguinte, Amadeu. Integrante do jogo do poder salva a vida. Manchete. De deputado, que agora ele é deputado, né? Mas lá em Floriano é o seguinte, porque inclusive o Silas havia comentado aqui no jogo do poder a possibilidade de uma união histórica, de grupos que historicamente são contrários em Floriano. Eu apurei que essa união versaria sobre o prefeito Antônio Reis e o Bilu, que foi o segundo colocado na eleição passada. Então, inclusive, para minar esse movimento, o grupo ligado ao Karnak está tentando esse diálogo com o Bilu para que ele possa compor com o doutor Marcos Vinícius Calume, porque ele não tem pouco voto lá, não, Amadeu. O Bilu, ele fez mais de 30% na eleição passada, é uma figura conhecidíssima, mas algumas fontes minhas no município dizem que ele ficou um pouquinho magoado porque...